Olá, o Ministério da Saúde anunciou medidas para recuperação econômica dos hospitais filantrópicos e santas casas que recebem pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde. Veja como foi. Bom, primeiro, só para dar dimensão, nós estamos falando de um setor extremamente robusto, significativo, para o SUS, 1.800 hospitais em todo o país, já mais de 40% de todas as internações do SUS, quase 40% dos leitos e com um recurso alocado do Ministério da Saúde em 2012 de 11,6 bilhões. A primeira questão que nós tivemos a iniciativa com o Congresso Nacional foi das mudanças que são muito importantes para a sustentabilidade desse setor filantrópico, que é a certificação, segundo regras claras, que deixamos agora mais claras, para a filantropia, ou seja, ter as isenções tributárias previstas em lei. O Ministério já estava, desde 2009, autorizado a isso, assim como a área da educação no MEC, da assistência no MDS, o que antes era feito no Conselho Nacional de Assistência Social e sempre foi motivo de muita polêmica. Essa lei deixa claro que 60% dos serviços têm que ser ofertados ao SUS, comprovando metas a serem negociadas previamente e priorizando algumas áreas, como as redes de urgência e emergência, do CRAC, da rede cegonha, do câncer. Nós já fizemos nesse período, efetivamente se começou em abril de 2011, estava um pouco parado isso no Ministério, 1.872 pedidos e concedemos de certificado de filantropia, 51% já foram concluídos, um processo longo, com muitas diligências, muitas comprovações, tanto assistenciais como contábeis. E, dessa metade já finalizada, nós conseguimos deferir, portanto, certificar 84% dos pedidos, mostrando que o grosso do setor está muito enquadrado dentro da legislação e se esforçando para cumprir. Nesse processo agora com o Congresso Nacional, nós fizemos também algumas mudanças que eram reivindicadas. Então, novos critérios, como a lei sancionada pela presidenta Dilma, agora em outubro. O que foi importante nessas mudanças? A extensão do prazo de certificação de três para cinco anos, o que significa manter o rigor, mas facilitar a vida cotidiana das instituições. Isso beneficia centenas de instituições. Nós podemos comprovar esse 60% de atendimentos ao SUS com a média dos últimos três anos, mesmo que no último ano não tenha, por algum motivo, preenchido os 60%, isso também é muito importante. E essa regra vai valer, inclusive, para os pedidos que estão em processo de negociação. Então, são um conjunto de medidas, tem outras de menor relevância, que beneficiam muito, mas mantêm o rigor, e dão mais clareza para a certificação da filantropia, porque são recursos públicos alocados por renúncia fiscal. O outro conjunto de medidas, chamadas de PRO-SUS, também uma lei sancionada pela presidenta Dilma, agora em outubro, veio através da medida provisória 619, que reestrutura, dá oportunidade de reestruturação das dívidas tributárias do setor filantrópico. Não se trata de um simples parcelamento, de um refis, como é tradição. Nós estamos fazendo uma proposta de que, em 15 anos, todas as instituições que entrarem nesse programa, por adesão, poderão zerar as suas dívidas, imediatamente ao entrar no programa e ser aprovado a partir de análise do Ministério da Saúde. As instituições já terão o certificado de regularidade fiscal, o CND, e isso é muito importante, até para acessar recursos públicos, ter convênios por programa ou por emendas parlamentares, renegociar no mercado com os bancos suas dívidas. A partir desse CND e do plano de recuperação, a cada ano cumprido, terá um ano de remissão, portanto, nós estamos resolvendo definitivamente a questão das dívidas. E também uma garantia para a Receita Federal, para o governo, de que essas dívidas serão... Esse compromisso do plano de recuperação será cumprido, porque a instituição autorizará o desconto no Fundo Nacional de Saúde para, a cada mês corrente, descontar os tributos à parte da renegociação. Nós já vamos poder, a partir de uma portaria do Sr. Ministro da Saúde e do Ministro da Fazenda, e depois uma norma interna que já está preparada, passar a receber as propostas para os planos de recuperação já agora, a partir de novembro, mas, efetivamente, pelo tempo que a Receita precisará para ajustar os seus complexos sistemas de processamento, a partir do início de 2014, nós já vamos poder finalizar as renegociações. E uma questão muito importante que é preciso chamar a atenção, que nós estamos, além da solução da dívida de forma definitiva, dando sustentabilidade financeira para as instituições, é um plano de curto, médio e longo prazo. Portanto, é um plano de sustentabilidade, que tem duas condições centrais, além de outras. Primeiro, a melhoria progressiva a ser medida da gestão da instituição. E, segundo, o incremento de produção para o Sistema Único de Saúde, de acordo com as necessidades locais. Então, nós estamos fazendo um movimento que estabiliza financeiramente, mas também dá oportunidade ao sistema local, regional e estadual de aumentar a oferta de serviços para a população usuária do SUS. E, evidentemente, também que tem critérios de qualidade, índices de infecção hospitalar, índices de mortalidade, dentro do que o Ministério tem chamado de Programa Nacional de Segurança do Paciente. Bom, uma outra, uma outra, terceira perna desse nosso conjunto de medidas é um conjunto de incrementos financeiros, mas com um novo formato, incentivando recursos globais de melhor manejo para a instituição, de acordo com as suas necessidades, e que elas consigam atender às necessidades da gestão local e estadual. Isso é uma questão importante, o ministro tem insistido muito, com razão, de que é uma mudança de paradigma, no sentido de que nós saímos da famosa tabela SUS para formas globais, modernas, de financiamento, mediante metas, resultados e compromissos publicamente assumidos e com total transferência. Nós já viemos aumentando esse incentivo de contratualização desde 2011, e agora passamos, está aí, foi o que a gente conseguiu fazer nesse tempo todo. Tem uma novidade também nesse período que foi importante, que é um incentivo a que a Santa Casa, o Hospital Filantrópico, seja 100% SUS, vários deles aderiram, está aí o resultado, nós já investimos apenas nesse incentivo, mais de 100 milhões de reais, ou seja, ampliando efetivamente, por isso que as internações nos filantrópicos estão crescendo para o SUS, por esses incentivos. A outra questão é que nós estamos aumentando agora, efetivamente, nesse mês, fazendo já as renegociações contratuais, o chamado incentivo de contratualização. Então, nós estamos dobrando esse incentivo, isso significará um impacto anualizado em 2014, no orçamento do Ministério da Saúde, de 1,7 bilhão de reais para o setor filantrópico. É algo muito expressivo e que vai, ao mesmo tempo, melhorar a sustentabilidade e ampliar a oferta para o SUS. Está aí a evolução, nesses últimos anos, desses incentivos, já com a projeção do incremento. Nós já temos cerca de 960 milhões de incentivos e vamos chegar a 2,6 bilhões. Nessa última tabela, que vocês terão acesso, está o incentivo por Estado, mas, evidentemente, que a gente tem por município, por hospital, compondo a base nacional. Então, esses são os dados gerais que vocês terão acesso e nos colocar à disposição. Obrigado. Muito obrigado, doutor Elvesio. Passar a palavra agora para o Saulo, presidente da Confederação, Federações das Santas Casas, hospitais filantrópicos e entidades beneficientes do país. Doutor Saulo. O nosso setor está vivendo um momento absolutamente inusitado. Eu, pessoalmente, estou há 17 anos como presidente da Federação das Santas Casas de Minas Gerais, agora sou o presidente da Confederação das Santas Casas. E, realmente, nós não vimos um movimento tão robusto e com caminhos que realmente está nos animando que nós vamos sair de um tipo de política, de fazer pequena, fazer uma medida, depois ela parava, voltava, não existia uma continuidade. E outra coisa, tinha uma coisa fundamental que não deixaria a gente nunca fazer um equilíbrio financeiro. O Brasil é um país heterogêneo. Os custos no Brasil são diferentes, óbvios. É um custo de um procedimento no Acre, em São Paulo. Então, aquele pedido do setor de ficar pedindo aumento em tabela de SUS era absolutamente fora de uma realidade que faria que a gente tivesse uma estabilidade no futuro. Então, esse regime que agora, na administração do ministro Padilha, de contratualização, é uma certeza que nós temos, que nós não vamos viver descolado os nossos custos da nossa receita. Então, esse, além de outros, por si só, é um grande passo que está se dando. Agora, é bom a gente, nós do setor, sabemos que não vai ser um passe de mágico, de uma hora para outra, que vai estar tudo resolvido, porque o setor é muito grande. Hoje, nós fazemos 51% do atendimento da saúde pública do Brasil. E tem outras coisas a ser resolvidas. Por exemplo, você cresce o setor, você cresce o volume financeiro, você tem necessidade de melhorar a gestão. E o ministro está preocupado com isso. E nós, inclusive, para que o governo federal financie esse projeto de mais gestão no nosso setor. De qualquer forma, sendo breve agora, eu quero deixar a palavra do setor, dos prestadores de serviços do SUS, que nós estamos absolutamente convencidos que, por enquanto, foi dado só um passo, mas esse passo tem um caminho, e que nós vamos com essa outra coisa, e a disposição que o equipe do Ministério tem nos recebido, nós temos conseguido, a coisa que, infelizmente, há uns tempos atrás era dificílima, não tinha pessoas lá que era mais fácil falar com o Papa, hoje não, hoje nós temos uma forma de interagir muito grande. Eu tinha que falar que era Santa Casa que ia construir uma igreja maior que a outra, mas também, graças a Deus, nós que somos católicos, estamos vendo uma modificação na gestão do papado, está vindo junto com essa nossa modificação na área de saúde. Então, é isso, nós estamos, hoje, por exemplo, ontem, hoje nós tivemos reuniões muito proveitosas, e os senhores podem ver o resultado, e que isso está acontecendo pela quantidade de pessoas que estão presentes. quando era num passado não muito distante, quando marcavam uma reunião para falar dos assuntos da saúde, pois nós ficávamos preocupados com o quórum, agora nós continuamos preocupados com o quórum e com o excesso. Então, nós já chegamos a uma conclusão que, apesar de serem ótimos anfitriões aqui na OUPAs, que as próximas vão ter que ser... Eu não diria que é no estado de uma nega rincha, não, mas nós vamos ter que achar um lugar maior para poder fazer as nossas reuniões. Muito obrigado, presidente Saulo. Passar a palavra para o deputado Antônio Brito, que é preside a Frente Parlamentar. Bom, primeiro, agradecer a todos os presentes, ao nosso ministro Alexandre Padilha, a toda a imprensa, ao Saulo, que representa diretamente o setor nacional, e eu também acumulo a função de presidente da Confederação Mundial das Santas Casas, representando 22 países, inclusive o Brasil, também o invésio, em nome de quem agradeço, a equipe do Ministério da Saúde. Isso foi uma construção que foi feita ao longo de alguns anos, mas culminada em 2011, com a organização de pacote de medidas que pudessem tirar as Santas Casas e os hospitais filantrópicos da crise. O setor não aguentava mais colocar a crise na rua e só divulgar à imprensa nacional de que fechou a Santa Casa, de que houve dificuldade financeira. A imprensa, inclusive, perguntava a cada momento se todo dia se fechavam a Santa Casa. Não todo dia, mas era sempre, porque não havia uma sistematização de medidas que tirassem o setor da crise. E a Frente Parlamentar em apoio a Santas Casas, uma das maiores do Congresso, com 308 deputados federais e 14 senadores, aqui presente o deputado Fernando de Jordão, também um dos membros da Frente Parlamentar, organizou essas medidas. E, em dois anos, com amplo debate feito com o Ministério da Saúde, com a Receita Federal, liderado pelo Ministério da Saúde, com o Congresso Nacional, essas medidas foram concluídas e a gente fica muito feliz em participar desse lançamento pelo ministro Alexandre Padilha dessas medidas. Quais foram as medidas? Primeiro, a mudança de paradigmas completo com referência à tabela do SUS. Ela vinha numa linha ao qual a tabela do SUS precisava de incentivos na própria tabela para fugir de uma regra que foi o Integra-SUS, que foi feito no ano de 1999, no valor estimado, na época, de 200 milhões ao ano. Só para se terem ideia do montante das medidas feitas com a mudança para a contratualização por regime de contrato, como o doutor Euvesse o tanto colocou aqui, contrato por meta, em dois anos, foram colocados de incentivo nos contratos de 700 hospitais ampliados agora por 1.800, dez Integra-SUS, o que foi feito em praticamente dois anos, em um ano, agora no ano de 2012 para cá, dez vezes o que foi feito do ano de 2009. É como se a gente ganhasse de 1999 a 2009, de uma vez só, numa ação direta do Ministério da Saúde e do Governo Federal. Isso chamou a atenção, marcou o ponto, porque compreende a entrada de novos hospitais de pequeno porte, que são de cidades pequenas, só para se ter uma ideia, 989 cidades brasileiras só têm a Santa Casa e o Hospital Filantrópico como o único serviço de média e alta complexidade. Então, isso é um ponto fundamental que foi feito pelo Ministério da Saúde. A mudança de paradigma, tirar do foco uma discussão que já era, portanto, ultrapassada da tabela do SUS e trazer para o modelo que, de fato, resolverá o problema com medidas claras, com reajustes anuais e com o apoio dos secretários estaduais e municipais desse país. O segundo ponto foi com referência à certificação. Eu ouvi muito no Congresso Nacional, no debate que houve agora do projeto 6149, que foi o projeto que foi incluído na medida provisória 620, com apoio da mesa do Congresso e do Governo Federal, de que havia uma flexibilização das regras da filantropia. Muito pelo contrário. Houve uma clareza. O Ministério da Saúde impôs regras rígidas, inclusive, contra a prestação da participação do setor filantrópico no SUS, inclusive, para que se amplie mais ainda dos atuais 51% do total dos atendimentos, contando ambulatorial e internação. E essas regras deixaram clara a regra do jogo e, portanto, as entidades podem agora ser certificadas com clareza, com uma lógica clara, cumprindo as regras que são determinadas pelo Ministério da Saúde e pelos gestores municipais ou estaduais que estão em plena, a depender de qual seja a sua esfera. O terceiro ponto, para ser breve, foi exatamente esta avaliação das dívidas. Não era possível nós começarmos do ponto zero esquecendo que vinha um passado enorme e um passado que vinha recorrente e vidente de a gente fazer uma meia-culpa de alguns casos de má gestão, de algumas santas casas, que algumas fecharam, mas que era uma minoria infinita, porque o grave problema, o maior problema vem do subfinanciamento e por isso houve, portanto, alguns pontos que foram levados a essa dívida. E essa dívida encontrava em duas áreas, a tributária que envolvia NSS, FGTS, vários tributos e, portanto, essa talvez parecesse mais difícil se não houvesse a liderança do Ministério da Saúde, da Receita Federal, Ministério da Previdência, Casa Civil, SEI, a Presidência da República e o Congresso Nacional, porque era uma reavaliação de dívidas tributárias com o governo e foram revistas, portanto, a partir de agora, as santas casas podem ter, como o Iver explicou, 15 anos de pagamento ad implentes, o dever de casa tem que ser feito. Se elas não ficarem ad implentes em 15 anos, portanto, não haverá nem a remissão nem a moratória, porque, na verdade, elas precisam se reorganizar para poder pagar em dia, mas o resto fica no passado para que a gente possa, depois de 15 anos, fazer um encontro de contas. E a dívida bancária, que foi um ponto fundamental também da articulação do governo federal com os bancos BNDES e Caixa Econômica Federal, inicialmente. Por que a Caixa? Porque a Caixa sempre foi o principal parceiro dos filantrópicos na linha chamada Caixa Hospitais. No final do ano do 13º, vocês terão a ideia, as santas casas não têm dinheiro. Então, a Caixa é praticamente um dos poucos bancos que financiam em cima do consignado do SUS. Então, ela vai lá e financia porque a entidade não tem como pagar o 13º. Por isso, a Caixa começou a reorganizar as medidas para poder alongar na própria dívida da Caixa Econômica já com o setor, quer dizer, na relação da Caixa com o setor, medidas estruturantes para a dívida bancária. E somado à dívida tributária, a gente conseguirá zerar o passado ou pelo menos arrumar um pouco a casa para que essas medidas novas que o Ministério de Saúde está trazendo possa surtir este efeito. Na medida que se amortece as dívidas passadas, o Zé Ajuste de IAC e contratos do SUS, agora nessa nova modalidade que todo o setor aplaudiu e passa, portanto, a incorporar como sua, surtirá efeito. E, por fim, a questão da gestão. Nós sabemos que há necessidade de gestão dessas casas e, portanto, foi colocado há cerca de cinco anos, ou seis, para ser mais preciso, na loteria da Time Mania, 3% do valor da Time Mania é destinado às Santas Casas de Misericórdia, dos times de futebol. E esses 3% da Time Mania, a Confederação das Misericórdia do Brasil e o setor e o Ministério da Saúde resolveram aplicar na gestão dessas casas. Para isso, foram instaladas uma rede chamada EducaSUS e faz o complexo do programa Mais Gestão e essa rede, ela, portanto, compreende oito 168 pontos de sistema de televisão em Santas Casas para se comunicar sobre orientação financeira, capacitação, também a parte da assistência, isso está sendo feito. Como o recurso da Time Mania é anual e contínuo, mais unidades serão abertas e capacitação serão feitas. Então, esse é o conjunto de medidas que o setor, o Congresso Nacional, a estrutura, aplaude, porque, na verdade, ele é definitivo. Se se perguntar, então, o que é que há de novo? Há de novo tudo. Há de novo, inclusive, a mudança de paradigma da relação entre o Ministério da Saúde e o setor filantrópico e o governo federal, na medida que se observou o setor como um contexto e não como simplesmente medidas espaças que resolviam, talvez, numa emergência, o problema, mas não tiravam o setor da UTI. E nós saímos da UTI com essas medidas e voltamos a respirar sem aparelho e agora, com fé em Deus, em pouco tempo sairemos dos hospitais para cuidar dos hospitais, para outras pessoas que possam fazê-lo, mas sem a crise que assolava e fechava as Santas Casas dia após dia. E, por fim, ministro, agradeço muito o apelo que foi feito pelo setor, pela Frente Parlamentar, para que essas medidas sejam incorporadas como uma política de Estado que ultrapasse os governos, mas, principalmente, do governo da presidenta Dilma, nesse momento que vai ser, portanto, incorporado, que esse conjunto de medidas que tem que ser continuadas, tanto o dever de casa da Santas Casas, de gestão, como também os reajustes, incentivos e busca de até ampliação desses 51%, porque não as Santas Casas querem atender mais ao SUS e atender mais a quem precisa, porque ela é formada nessa missão, se chame Programa Mais Santas Casas, como um programa que demonstra que não só precisamos salvar e não evitar fechar as Santas Casas, mas precisamos trazer novas Santas Casas e estimular o voluntariado da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é uma sociedade generosa, é uma sociedade, portanto, que é afável, que doou muito para as Santas Casas, mas precisamos trazer os jovens novamente para voltar a acreditar no voluntariado e com essas medidas agora integradas do governo federal por meio do Ministério da Saúde, temos a certeza de que novas pessoas vão se encorajar para abrir Santas Casas de Misericórdia, para ampliar a oferta ao SUS e à população que mais precisa. Obrigado e essas são as medidas que o Congresso e a sociedade viram hoje no Mais Santas Casas. Muito obrigado, deputado Antônio Brito. só dizer, com as medidas de hoje, nós consolidamos a superação de um modelo defasado de pagamento para as Santas Casas, que é o modelo da tabela SUS. Nós já viemos começando isso em 2011, quando ampliamos o incentivo. Para vocês terem ideia, de 2011, o Ministério da Saúde colocava cerca de R$ 300 milhões por ano para as Santas Casas, para esse incentivo de qualidade, o incentivo de contratualização. Esse ano, 2013, nós já temos mais de R$ 900 milhões, ou seja, mais de três vezes já subiu o incentivo. E agora, com essas novas medidas, a estimativa inicial é de R$ 1,7 bilhões já no ano que vem, em 2014. Isso supera o modelo defasado da tabela SUS e consolida um novo modelo que é o de contrato de gestão, contrato de qualidade entre o Ministério da Saúde, os secretários estaduais de saúde, os secretários municipais de saúde e o Hospital Filantrópico Santa Casa. Por que o modelo da tabela SUS era um modelo perverso? E quem defendia reajustes lineares da tabela SUS corria o risco de estar defendendo a perpetuação dessa perversão que é o modelo da tabela SUS? Por que ele é um modelo perverso? Primeiro, porque ele trata Santas Casas diferentes de uma forma igual, regiões diferentes de uma forma igual. Esse país não pode ter, com as diferenças que tem, a diferença regional, como estava dizendo o Saulo aqui, as características regionais, um modelo único de remuneração para o país inteiro. Segundo, ele forçava a Santa Casa buscar atrair o tipo de especialidade médica, de cirurgia, de tipos de exames que tinham maior rentabilidade financeira. Isso também é perverso para as pequenas Santas Casas, para as médias Santas Casas, porque elas têm mais dificuldades de atrair especialistas do tratamento do câncer, especialistas do tratamento de procedimentos intervencionistas no tratamento das doenças cardíacas, alguns tipos de cirurgias, ou seja, acabava beneficiando ou forçando as Santas Casas para tentar viver financeiramente e se reestruturar de uma forma que ela pudesse oferecer para a população as especialidades que tinham maior retorno financeiro e não aquilo que a população mais precisava no município. Quando a gente supera o modelo da tabela SUS e consolida o modelo de contratos de gestão de qualidade, a Santa Casa vai passar a se organizar para oferecer aquilo que aquela cidade precisa mais, aquela região precisa mais, qual é o tipo de cirurgia que ela mais precisa, o que precisa para reduzir aquele tipo de fila de cirurgia, aquele tipo de atendimento, porque ela vai receber mais se ela atender aquilo que o município ou o Estado mais precisa, os problemas que o município ou o Estado mais precisam. É aí que ela vai ganhar mais recursos, porque a força do volume de recursos vai para o incentivo de qualidade, incentivo de contratualização no contrato. Quando a gente permite que todas as Santas Casas, vocês viram, hoje são 700 que têm contrato e estão sendo totalmente revistos os contratos, quando a gente permite que todas as Santas Casas possam fazer esse contrato e receber incentivo do Ministério, a gente faz um forte estímulo para que a Santa Casa se organize para atender a população, atender o problema mais importante. Qual é o tipo de cirurgia que precisa reduzir a fila, qual é o tipo de exame que precisa reduzir a fila, qual é o tipo de internação que precisa ter. Quando a gente coloca a maior parte da remuneração pela meta atingida, pela qualidade do atendimento, a gente faz algo que é importante. Uma pessoa, quando entra para um hospital para fazer uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de varíze, ela não quer saber quantos exames de sangue ela vai fazer, quantos ultrassons ela vai fazer, quantas tomografias ela vai fazer. Ela quer entrar no hospital e sair com o problema resolvido, sem infecção hospitalar, com o maior tempo possível. É isso que o contrato estimula. Quem fizer uma cirurgia de vesícula dando alta de forma adequada, no menor tempo possível, com o menor período de taxa de internação, com redução de infecção hospitalar, com melhor resposta e com avaliação de satisfação do usuário, recebe mais recursos pelo incentivo do contrato. Então, essa é uma mudança importante, supera. hoje nós estamos dando uma pá de cal definitiva no modelo defasado da tabela SUS e sair defendendo reajustes lineares desse modelo da tabela SUS era querer perpetuar esse modelo. Nós estamos superando esse modelo, consolidando de vez um novo modelo de relação com as Santas Casas, que é o modelo dos contratos de gestão, um contrato de qualidade. qual que é a composição desse modelo? Primeiro, essas mudanças no SEBAS que foram ditas aqui. Para você estabelecer uma nova parceria, você tem que ser mais justo no reconhecimento do registro dessas entidades, desses hospitais. As mudanças que o governo encaminhou para o Congresso, o Congresso aprovou, a Presidenta sancionou, tornam mais justas a obtenção do certificado do SEBAS. Só para citar um exemplo para vocês, para ter o certificado do SEBAS, a Santa Casa precisava cumprir 60% do SUS durante três anos. Acontecia, às vezes, no último ano do momento da renovação, que ao invés de ela ter cumprido 60% naquele ano, ela cumpriu 59%, 58%, 57%. E nos anos anteriores ela cumpriu mais, porque isso muda. Depende também da demanda de internações que vem de cirurgia. A Santa Casa não pode fabricar pacientes, nem deve fabricar pacientes ou fabricar internação. essa mudança, quando a gente utiliza a média dos três anos e não o percentual do último ano, nós estamos sendo mais justos no processo de reconhecimento e renovação do certificado. Então, esse novo modelo tem o seu primeiro pé, o seu primeiro membro nas mudanças, sendo mais justos no reconhecimento do certificado do SEBAS. Segundo, enfrentar o problema da dívida, o que dificulta muito a manutenção, o custeio dos hospitais das Santas Casas são dívidas históricas acumuladas. Então, nós tivemos a coragem de mandar para o Congresso, o Congresso teve a agilidade de transformar o projeto de lei do governo em uma emenda à medida provisória para ser mais rápido ainda, uma remissão, uma moratória nas dívidas tributárias das Santas Casas. Essa remissão acontece de acordo com a Santa Casa. Para ter essa remissão, ela vai ter que fazer um contrato com o município ou com o Estado, ou seja, estimula a Santa Casa a fazer esse contrato de gestão com o município e com o Estado e, nesse contrato, previsão de aumento do atendimento. Nós vamos buscar enfrentar também o problema das dívidas bancárias que as Santas Casas têm. O primeiro gesto para isso foi o anúncio da Caixa Econômica Federal hoje. A Caixa está aceitando, acatando um pedido do setor, que é passar de 80 meses para 120 meses as linhas de financiamento a 1% ao mês nas linhas de financiamento de apoio ao refinanciamento das dívidas bancárias das Santas Casas. E nós vamos estimular cada vez mais não só os bancos públicos, mas também os bancos privados a entrarem nesse tema. Com o ProSUS, isso estimula bancos públicos e bancos privados a poderem entrar nesse espaço possível de financiamento das dívidas bancárias das Santas Casas. O terceiro membro desse novo modelo é o incentivo de qualidade que já foi dito pelo doutor Elvécio. Só para vocês terem um exemplo, dar um exemplo. Uma Santa Casa que passa a participar, fecha um contrato de gestão com o município de qualidade, por exemplo, ela que hoje recebe cerca de R$ 400 por um parto realizado, ela passa a receber mais de R$ 800 por aquele parto realizado. Ela que recebe cerca de R$ 500 para o atendimento de um conjunto de doenças, ultrapassa, às vezes, R$ 1.000 de acordo com as necessidades locais, aquilo que o município mais precisa com padrões de qualidade no atendimento. Quero falar de outras duas medidas que eu diria que são fundamentais, elas não são membros, não são pilares desse novo modelo, mas se acrescentam a esse novo modelo. Primeiro, a mudança importante com a portaria que nós assinamos hoje estará publicada amanhã. O que o Ministério observou nesses três anos, 2011, 2012, agora 2013, quando nós iniciamos essa política de valorizar valorizar essa ideia de um incentivo de qualidade para os contratos entre os gestores estaduais e municipais com as Santas Casas, que muitas vezes o Ministério repassa, coloca o recurso do incentivo no Fundo Estadual de Saúde ou no Fundo Municipal de Saúde e esse incentivo nunca chega para a Santa Casa ou chega atrasado para a Santa Casa. Nós observamos isso e hoje nós assinamos uma portaria, isso foi necessário um período de discussão com os estados e com os municípios, a construção dessa agenda, onde estabelece o seguinte, se atrasar o repasse do recurso que o Ministério da Saúde põe na conta do Estado e no município para a Santa Casa, o Ministério está autorizado a descontar esse recurso do Fundo Estadual e do Fundo Municipal e repassar de outra forma para a Santa Casa através de um contrato com outro ente. O Ministério não pode passar direto para a Santa Casa porque nós não temos contratos permanentes que quem faz é o gestor estadual ou o gestor municipal, mas nos autoriza atrasou aquele mês descontar do Fundo Estadual passar para o Fundo Municipal que possa repassar para a Santa Casa e fazer o contrato. Como vários municípios e estados, é muito comum a Santa Casa ter contrato tanto com o Estado quanto com o município, isso vai ser um mecanismo bastante ágil de garantia de que esse recurso chegue de fato à Santa Casa. nós viemos observando que essa tem sido uma queixa das Santas Casas que o Ministério passou o recurso, só que o recurso demora para chegar na Santa Casa. Então, com essa portaria atrasou no mês, o Ministério está autorizado a descontar do Fundo Estadual passar esse recurso para o Fundo Municipal daquele município e o município passar esse recurso direto para a Santa Casa. E um outro dado importante, vocês sabem, como parte dessa parceria com os hospitais filantrópicos, com as Santas Casas, o presidente da Dilma encaminhou para o Congresso Nacional, foi aprovado, sancionado, depois tem uma portaria minha e do ministro da Fazenda de Regulamentação, que são os dois programas, o programa de estímulo aos hospitais filantrópicos que atendem pacientes com câncer e de estímulo aos hospitais filantrópicos que atendem pessoas com deficiência. Nós estamos no prazo de cadastro de propostas. Qual é esse estímulo? Se um empresário quiser passar recursos, estimular recursos para esse hospital ou uma pessoa física, ela tem um desconto no imposto de renda pelo recurso repassado. O que a gente caminhou para o Congresso é até chamada Lei Rouanet para os hospitais do câncer, Lei Rouanet para as pessoas com deficiência. Nós recebemos, encerrou o período de cadastro de propósito, nós recebemos propósito no valor de R$ 275 milhões, estamos no processo final de análise técnica até novembro. Nós devemos já fazer o processo de assinatura, serão R$ 265 milhões já para o ano que vem dessa parceria do setor privado, empresas podendo apoiar a Santa Casa, os serviços que atendem pessoas com deficiência, tendo abatimento no imposto de renda por esse recurso, que é o chamado programa do Pronom. Acho que é isso e estamos abertos às dúvidas e perguntas. O senhor falou, por exemplo, Mônica, o senhor falou do fundo estadual... Só para a gente organizar a primeira Mônica da Globo News, depois... Então, ministro, o senhor falou do fundo estadual. E quando for o gestor municipal que não repassar a entidade? Então, a portaria nos autoriza... Hoje, como que funciona, Mônica? é o seguinte, o Ministério da Saúde repassa o recurso do incentivo para o fundo ou municipal ou estadual, pagamento, tabelação, tudo, o Ministério não paga direto um hospital. Tudo isso vai ou para o fundo estadual ou para o fundo municipal. Hoje, nós repassamos ou para o estado ou para o município que tem o contrato com aquela Santa Casa. Isso é definido lá no nível local, na comissão bipartítica chamada. Essa portaria nos autoriza quando o secretário estadual ou a secretaria municipal, estado ou município, não tiverem pagando em dia a Santa Casa, nos autoriza tirar o recurso do fundo municipal e colocar no fundo estadual ou colocar num fundo de outro município que também tenha benefício daquela Santa Casa. Se tiver no fundo estadual, passar, a gente identificou vários estados, se tiver no fundo estadual, passar para o fundo municipal daquele município, você permite ir para um ou para outro, desde que vá o dinheiro para a Santa Casa. É isso que nos permite mudar, descontar do fundo estadual ou municipal caso o recurso não esteja chegando até a Santa Casa. Ministro, bom dia. Felipe Matoso, do G1. Ministro, são algumas perguntas. A primeira é, a medida anunciada hoje, ela determina o prazo até o quinto dia útil após o Ministério acreditar os recursos. Queria saber, hoje, atualmente, existe o prazo ou não? Essa é a primeira. Segunda, em junho, quando o senhor anunciou que vão ter as medidas, e aí essa lei sancionada agora na sexta, já é a lei sancionada com as medidas daquelas anunciadas em junho, e a terceira, para terminar, esses 5,4 bilhões que as Santas Casas dizem ter de dívida com o governo, esses 5,4 é que devem ser quitados em 15 anos ou é aquele montante total de 15 bilhões? Vamos começar pela última pergunta. O ProSUS, que nós, em junho, nós anunciamos o encaminhamento do ProSUS para o Congresso Nacional. Então, agora, nós tivemos o debate todo no Congresso Nacional, o Congresso Nacional pegou o projeto de lei, colocou dentro de uma medida provisória, pedido do governo para agilizar, inclusive, a sua aprovação. O ProSUS, ele é criado, até porque é um mecanismo do governo, para a remissão das dívidas tributárias que as Santas Casas têm com o governo federal. Então, ultrapassa um pouco de 5 bilhões, como mostrou o doutor Elvésio aqui. As Santas Casas também acumularam ao longo de anos dívidas bancárias, privadas, não são dívidas tributárias. Para essas dívidas bancárias, privadas, o que nós estamos anunciando hoje? A Caixa Econômica Federal cria uma linha específica de 120 meses, os financiamentos que a Caixa tinha eram cerca de 80 meses, agora criam uma linha de até 120 meses de financiamento, refinanciamento de dívidas bancárias que as Santas Casas possam ter. 1% ao mês, 120 meses. Além disso, nós vamos estimular que outros bancos públicos, federais, também possam criar linhas de financiamento como essa. E bancos privados também já ficaram bastante interessados com a aprovação e a sanção do ProSUS, da possibilidade de criarem linhas específicas para refinanciamento das dívidas privadas que as Santas Casas têm. Essa foi uma ou qual foram as outras duas, Felipe? O que nós anunciamos em junho era o encaminhamento do projeto do ProSUS. Hoje, nós estamos anunciando, além do mecanismo do ProSUS, que é a remissão da dívida, a moratória da dívida, como que a Santa Casa pode fazer isso, nós estamos consolidando a superação do modelo defasado da tabela SUS ao criar, ao dobrar o valor do que pode ser esse incentivo de qualidade para os contratos, porque ele faz com que a Santa Casa saia da forma de financiamento só de receber pela tabela SUS e passa por um contrato de gestão com o gestor estadual municipal e o grande estímulo para isso é o incentivo de qualidade e nós estamos dobrando o valor do incentivo de qualidade. Eu quero anunciar uma outra coisa aqui para vocês. O Ministério da Saúde, não vamos publicar hoje, mas está para ser publicado, já vou anunciar, vocês já podem colocar. Nós vamos fazer uma portaria do Ministério da Saúde que abre a possibilidade que as emendas parlamentares, que hoje só podem ser feitas para equipamento e para construção, no caso das Santas Casas, nem para construção, no caso das Santas Casas, a lei de diretriz orçamentária só permite que sejam feitas para equipamento, que elas poderão ser utilizadas para custeio também, para manutenção das Santas Casas. Nós vamos autorizar que até 100... Esse A que nós estamos fazendo a portaria hoje é 50% a mais do que é produzido pela tabela SUS. Nós vamos autorizar que as emendas podem colaborar até 100% a mais do que é produzido pela tabela SUS. Dobrar. Isso já vai permitir que qualquer emenda parlamentar apresentada possa impactar nisso. Caso o Congresso, já aprovou ontem na CCJ do Senado, caso o Congresso confirme a aprovação no Senado e na Câmara da emenda do orçamento impositivo, que estabelece que no mínimo 50% das emendas parlamentares sejam destinadas para a saúde, isso significará pelo menos R$ 3,6 bilhões a mais já no ano que vem para apoio à manutenção, custeio das ações de serviços de saúde. Isso é para Santas Casas, mas também para os hospitais estatais, qualquer um perfil dos hospitais. A outra era só se hoje tem prazo ou não para o repasso ser feito. Não, não, não tinha isso. O que nós identificamos? Existia uma portaria antiga que falava o seguinte, em algumas situações nós chegamos a fazer isso, ela autorizava o Ministério até bloquear, mas todo o fundo estadual, todo o fundo municipal. Então, ela é impraticável, porque você, por exemplo, nós tivemos a situação no final do ano passado, por exemplo, da município de Salvador, parou de pagar Irmã Dulce, obra social de Irmã Dulce, por exemplo. E nós enfrentamos essa situação, chamamos o município, trouxemos aqui para a comissão tripartite para autorizar que o Estado, que a gente pudesse repassar o recurso para o Estado, para o Estado fazer o pagamento. A única regra que nós tínhamos é que bloqueasse o fundo em tempo, então não tinha essa regra específica. Você podia fazer o bloqueio do fundo com qualquer outro tipo de não pagamento, qualquer outro tipo de irregularidade. Então, o que nós criamos com essa portaria? Que atrasou o repasse para a Santa Casa, daquilo que é incentivo do Ministério da Saúde, autoriza o Ministério da Saúde a descontar aquela parte do fundo e passar esse valor para o fundo municipal ou para o fundo estadual, caso não seja o Estado que esteja atrasando ou para outro município para pagar a Santa Casa e fazer o contrato permanente com a Santa Casa e a relação passa a ser com o município, se o município que atrasou passa a ser com o Estado, ou seja, o que nós queremos é que o incentivo criado pelo Ministério da Saúde chegue até a Santa Casa, não fique parado nem no Estado nem no município. Ministro, Jocando, Brasil da TV Globo, só para concluir essa dúvida aí, a gente está entendendo corretamente, deposita no mês, aí o mês não foi repassado, no quinto dia útil do mês subsequente, no mês seguinte, é onde é feito esse corte, pode remanejamento. Então, essa é uma dúvida. Em relação às dívidas bancárias, essa linha específica que aumenta de 80 para 120 meses, obviamente, quer prazerar esse estoque antigo, não é para futuras dívidas que venham a ocorrer. A gente não espera que tenha novas dívidas. É isso mesmo, só prazerar esse estoque mesmo. Como disse o deputado Antônio Brito, que foi presidente durante muitos anos da Confederação das Santas Casas, tiramos da UTI, Antônio. Então, a gente espera que não tenha que ter... Novamente. Agora, em relação ao total da dívida das Santas Casas, esse número que circula, que é de 15 bilhões, a gente tem informação, como o Felipe está falando, que é de 5,4 com dívidas de governo, que a gente está entendendo que é tributária, previdenciária, FGTS, é isso mesmo, 5,4. Essa linha de financiamento aqui da Caixa Econômica, eu só diria que ela vai corresponder a quanto do total de dívidas bancárias que ficam, que podem ser solucionadas? Primeiro é o seguinte, esse dado de dívida bancária é um dado publicado pela própria Confederação, pelos hospitais, mas não é confirmado pelos bancos ou não. Então, qual é o volume que a gente tem certeza? É o volume da dívida com o governo federal. Esse é o volume que existe certeza sobre isso. Mais de 5 bilhões que tem a possibilidade da remissão da moratória desse volume, caso a Santa Casa faça um contrato que nós vamos acompanhar, ou seja, nós vamos acompanhar a Santa Casa que venha para essa moratória, ou seja, para ter a remissão da dívida, ela tem que ser acompanhada pelo gestor municipal e estadual, contrato do Ministério e ampliar atendimento à população, porque o nosso foco é ampliar o atendimento para a população. Das dívidas bancárias, esse é um dado publicado, dito pela Confederação, levantado pela Santa Casa, mas isso aí é o setor financeiro que tem mais condições de estabelecer sobre isso. A Caixa, ela anunciou 120 meses, ela já tinha um volume que ela colocava para a possibilidade de refinanciamento, agora a Caixa demonstrou claramente que o ProSUS, o fato de existir o ProSUS, que dá certidão para a Santa Casa, porque ela não tinha essa certidão, quando faz a remissão moratória da dívida tributária passa a ter a certidão, a Caixa está muito interessada nesse mercado possível. O senhor saberia dizer qual é o volume de recursos para essa linha? Mas aí a Caixa Econômica Federal pode dizer. Em relação a esses critérios para adesão, quer dizer, o princípio é o princípio da adesão, certo? Para ter o princípio do laboratório. O senhor podia só especificar um pouco mais em termos práticos de que compromissos de melhoria de serviço as Santas Casas vão ter que ter a partir de agora para poder gerir? A Santa Casa vai sentar junto com o secretário municipal ou secretário estadual, quem cuida lá daquela região. Vão fechar um contrato. Nesse contrato, qual que é a primeira coisa? Atender o principal problema do município, da região. Se organizar para isso. Ampliar. Se o problema daquele município é que ele tem uma grande fila de cirurgia vascular, Santa Casa ampliar o atendimento na cirurgia vascular. Se o problema daquele hospital é que tem uma alta taxa de infecção hospitalar, reduzir essas taxas de infecções hospitalares. Se o problema é ampliar acesso ao parto, ao nascimento, se é um problema sério daquele município, vai ter que se organizar para ampliar ao parto da nascimento. Ou seja, isso é acertar entre o gestor municipal, o gestor estadual, que é quem conhece a realidade local, e a Santa Casa para definir. Ou seja, o gestor estadual municipal assina um contrato, ele vai assinar o contrato, vai buscar que a Santa Casa atenda os maiores problemas daquele município. E voltando só à questão da dívida, ministro, uma das argumentações das Santas Casas é de que, claro, que a isenção e a moratória da dívida com o governo é importante, é sempre um fôlego a mais, mas o grande problema realmente está na dívida bancária. E falou-se até na troca do perfil da dívida por juros subsidiados pelo BNDES. Isso está fora de questão. O senhor disse lá dentro que pode contar com o ministro para ajudar a resolver. Quer dizer, vai resolver o problema em que medida se grande parte dessa dívida é relacionada aos bancos? Essa linha da Caixa, quando a Caixa prorroga até 120 meses, ela já conta com um funding do próprio BNDES. Ou seja, já é uma colaboração do BNDES em relação a isso. Então, esse é um primeiro passo em relação a isso. A possibilidade da Caixa de expandir de 80 para 120 meses mantendo a mesma taxa de juros já é uma colaboração com o BNDES. Agora, nós não vamos parar por aqui. A conversa, tanto com o BNDES quanto com outros bancos públicos que queiram entrar nesse setor, que não entravam porque você não tinha a certidão. Como você não tinha o PRO-SUS, os bancos públicos não tinham interesse em entrar. O Banco do Brasil pode ter um grande interesse em entrar, não tinha interesse porque você não tinha, era muito difícil quem mais precisava não tinha a certidão para fazer isso. Com o PRO-SUS passa a ter. Então, você cria um espaço importante para outros bancos públicos e os bancos privados também já vem sinalizando o interesse em entrar e a confederação está conversando e o governo também vai conversar com bancos privados para observar essa grande oportunidade que tem de estabelecer relação com instituições que são muito tradicionais, são tradicionais na cidade, na região, no Estado e que elas têm um mecanismo de sustentabilidade que é a própria parceria com o Sistema Único de Saúde. Você assistiu ao anúncio de medidas para recuperação econômica de hospitais filantrópicos e santas casas que atendem pacientes pelo Sistema Único de Saúde. Uma das medidas é a atualização da tabela do SUS que estabelece os valores repassados aos hospitais pelos procedimentos realizados. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto